Sabe por que não tenho medo? O que a gente tem aqui é a mão. O Botafogo tem 100 anos ininterruptos justamente porque sempre se colocou ao lado da sua torcida e a sua torcida sempre se colocou ao lado do seu clube. Muitas coisas boas eu já passei, então. O Botafogo vai, eu vou. Torcida é pra isso, é pra apoiar. A nossa ideologia é essa, apoiar o Botafogo de forma incondicional. A gente tem orgulho de não se envolver em brigas, de a gente poder ajudar muitas vezes o Botafogo. Nós conseguimos transformar a torcida em algo família. Botafogo é um clube que atravessou enormes dificuldades na sua vida centenária, mas também das dificuldades ele tirou suas maiores glórias. Foi quando nós saímos da arquibancada pra arregaçar as mangas, pra começar a ajudar o pessoal naquele grupo e a reconstrução do Botafogo Futebol Clube. E a gente se olhou. Quando a gente viu, tinha uma nação pronta pra reconstruir o clube. Eu me considero um torcedor que foi aceito aqui dentro do ano do meu trabalho. E aí o Botafogo escreveu uma nova página da sua história, que é a bravura da sua gente. E aí é ali que eu comecei a ver mesmo o que o Botafogo proporcionava pros torcedores. Não foi esse clano que conseguiu nos livrar, não foi fulano que foi salvador da pátria. Não. Foi ali, ó. Um pouquinho do coração de cada um. Claro, a gente não pode parar a nossa vida lá fora. Mas, cara, tudo virava em torno daquilo. Quem acompanha o Botafogo mesmo tá um pouco acostumado com isso, né? É sempre com muita luta. Se eles tão dando um por cento pra gente, a gente vai meter a cara e vai fazer isso se reverter. Mas, Zadá, esse jogo vai ser difícil. Mas que jogo foi fácil na temporada de sete? Hoje nós começamos a marcar a história do Botafogo. Eu acho que eu vou morrer. E não vou sentir o que eu senti naquele dia. Não é possível desistir do Botafogo. O Botafogo não merece que ninguém desista dele. Ele sempre dá a volta por si. Viva o Botafogo, com sua gente. Nossa, mas eu gritava tanto, mas eu gritava tanto. Aí eu falava, para, dona Antônia. Já acabou, já acabou. Tchau. 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 E aí